Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Quarta-feira, quarta-feira, estamos na vigésima semana do tempo comum. Hoje, dia 21 de agosto, a igreja celebra a memória de São Pio X. São Pio X, rogai por nós. Hoje, bênção para vencer a preguiça e a procrastinação. Tem alguém aí na sua casa que está precisando dessa bênção? Sim ou não? Então, chegou o dia, hein? Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Concórdia, em Santa Catarina. Deus abençoe vocês aí de Concórdia, que estão recebendo a bênção do dia, que estão compartilhando, que estão fazendo aí a quaresma de São Miguel junto com o Padre. Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada foi contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às nove horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados. Ele as disse, E de também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às três horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse, Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam, Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse, E de vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador, Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Esses últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles, Amigo, eu não fui injusto contigo, não combinamos uma moeda de prata. Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, este evangelho de hoje nos convida a refletir sobre a bondade e a gratuidade do amor de Deus. Jesus conta uma parábola, a parábola dos trabalhadores da última hora. O enredo já é bem conhecido, né? O patrão lá de madrugadinha saiu à procura de trabalhadores para a lida do dia. Achou alguns, combinou o preço, eles foram trabalhar, mas ele precisava de mais gente. Achou outros lá pelas nove. Depois ao meio-dia, às três da tarde, e até quando estava faltando uma hora para encerrar a jornada de trabalho, e aí ele contratou mais alguns. E assim, o serviço foi concluído. Só que tem um detalhe. Para os que começaram primeiro, ele combinou o valor da diária, ele combinou o preço. Uma moeda de prata. Mas os outros, os das nove, do meio-dia, das três, das cinco, que ele chamou mais tarde, ele não falou quanto que ele ia pagar. Ele não fixou o valor. Ele apenas disse que pagaria o que fosse justo. E no fim do dia, na hora do acerto, os que trabalharam pouco tempo, receberam o valor de uma diária inteira. Uma moeda de prata. Nisso, os que trabalharam o dia todo, olhando de longe, eles deduziram, com certeza ele vai pagar mais para nós, porque a gente trabalhou o dia inteiro. E aí, quando chegou a vez deles, eles receberam também uma moeda de prata. Ou seja, receberam o combinado. E aí, eles começaram a resmungar. Aí, muitos já devem estar aí pensando, né? Nossa, padre. Eu também acho que os primeiros tinham que ter recebido mais. Alguém aí pensou assim? É. A gente é bem capitalista, né? Olha, gente. A questão é a gente entender o que significa essa parábola, essa moeda de prata. Aqui, é claro, não se trata de financeiro, de dinheiro, de coisa material. O que Jesus está tentando explicar com essa parábola? Ele está tentando explicar sobre o reino de Deus. Então, essa moeda de prata se refere a coisas que estão relacionadas ao reino de Deus. Então, está falando de bens que são bens espirituais. Ou seja, o que Deus dá com generosidade aos seus filhos e filhas, por exemplo. Vamos pensar no amor. O amor de Deus. Deus não tem esse negócio. Ah, esse aqui fez pouquinho, então eu vou amar ele só um pouquinho. Ah, esse aqui fez bastante. Eu vou amar ele bastantão. Ah, esse aqui, mais ou menos, mais ou menos. Não. Deus ama e pronto. E Deus ama com amor infinito. Com amor total, com amor pleno. Por exemplo, você que é pai, você que é mãe. De repente, você já tem um filho aí, sei lá, oito anos de idade. Você já tem um filho de oito anos. Há oito anos ele está aí com você, já te deu muitas alegrias, já te deu também dores de cabeça. Mas você ama esse filho de todo o seu coração. E aí, de repente, uma surpresa. Sua esposa está grávida. E aí vem um novo bebê. Ele nasce, primeiros meses de vida. Daquela criaturinha que veio ao mundo para mudar todo o contexto aí da vida familiar de vocês. O clima da casa. E aí você olha para aquela criança, pequenininha, frágil. Você sente um amor. Um amor tão grande. Um amor inexplicável. Que toma conta de toda a tua alma. De todo o teu ser. Mas, o que aquela criança fez para merecer esse amor? Nada. Não contribuiu com nada. Mas não importa. O seu amor por ela é total. Só pelo fato dela estar ali. Dela existir. Assim como é total o seu amor pelo seu filho de oito anos. Não é porque ele está oito anos com você, que ele te ajuda já em algumas coisas. Que ele já fez isso ou aquilo. Já tem uma disciplina. Não. Você ama porque você é pai. Você ama porque você é mãe. E pronto. Assim são também nas coisas de Deus. Assim também é no reino de Deus. Esse amor é a moeda de prata do evangelho de hoje. A salvação também pode representar essa moeda de prata. Deus não salva cada pessoa um pouco mais, um pouco menos. Não. Deus salva. E salva plenamente. Quando a gente entrar no céu, a vida eterna não vai ser para uns um pouquinho e para outros bastante. Não. Ela vai ser total, plena. Não importa que a pessoa se converteu no último minuto da vida ou se ela passou a vida inteira servindo o Senhor. Lembra do Dimas, o ladrão crucificado ao lado de Jesus? Ele se arrependeu no último momento e ele pediu perdão a Jesus de todo o coração. Senhor, lembra-se de mim quando entrares no paraíso, no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou, ó, entrarás comigo no paraíso, mas lá na última fileira, viu? No último lugarzinho do céu. Seu ladrão. Não. Ou é perdão total ou não é perdão. Não existe, ah, eu vou te perdoar mais ou menos. Ah, eu vou te perdoar em uns 50%. Não. É total. Porque o amor é total. Assim é Deus. Assim é a matemática de Deus. É muito diferente da nossa moeda de prata. Para mim e para você. Deus quer te dar essa moeda de prata. Ele te chama a caminhar com Ele, a trabalhar pelo reino dEle e a viver a sua vida em vista do reino de Jesus. Que Ele veio nos merecer pelo Seu sangue redentor. Seja qual for a hora, seja qual for a fase da vida em que Ele entra na tua história, em que Ele te chama, vem caminhar comigo. Não importa que naquele momento você dê o seu sim com generosidade e você vai receber essa maravilha, essa riqueza do amor de Deus em sua vida. Moeda de prata para cada um de nós. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos, Senhor, na vossa presença. E obrigado por este evangelho dos trabalhadores da última hora. E, Senhor, hoje, neste momento de oração, invocando a vossa bênção sobre esta pessoa que reza comigo, como sacerdote, eu imponho as minhas mãos para abençoar este filho e esta filha. E que por esta bênção o Senhor venha fortalecê-lo, livrando-o de toda atitude de procrastinação e até mesmo de preguiça, Senhor. Quantas pessoas, infelizmente, ficam como que paralisadas na vida, não são capazes de correr atrás dos seus objetivos, não são capazes de terminar aquilo que começam, não são capazes de perseverarem nos seus propósitos, nos seus projetos, que em nome de Jesus caia por terra todo o espírito de preguiça, de procrastinação, de desânimo, de dificuldade de perseverar em suas metas e objetivos. Deus abençoa, Senhor, este filho e esta filha que reza comigo e que você possa receber de Deus esta força do Espírito Santo, te capacitando, te fortalecendo a ser firme, perseverante, ousado em seus propósitos, projetos e objetivos na vida profissional, familiar e espiritual. que desça sobre você esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém, amém, amém. E eu deixo para você o meu abraço com muito carinho. Fique no colo da mãe, reze comigo a bênção da noite e amanhã, com a graça de Deus, tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.